Eu cheguei pra assistir Venom 3 com a expectativa bem lá embaixo, mano. Mas mesmo assim, esse filme conseguiu me surpreender e me deixar puto da vida. Ed, tô com você até o fim. E aí, pessoal? Igor, o DC Nauta aqui hoje pra falar sobre Venom 3, a última dança, né? A última rodada. Mano, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Então, aproveita também aí na bio, tá o link da minha rifa que eu fiz pra poder comprar um microfone novo. Então, vai lá, compra seu numerozinho também. E vamos falar desse filme aqui porque eu tô... eu tenho muito a hablar sobre esse filme. Mano, vocês sabem o tanto que eu não gosto do primeiro e principalmente do segundo filme. Já falei inúmeras vezes de que eu larguei o segundo filme e eu só reassisti recentemente porque vocês pediram muito pra eu dar minha opinião. E esse filme aqui, mano, ele não fugiu muito disso. A vontade de largar ele na metade era muito grande. Mas eu precisava vir aqui e dar a minha opinião sobre ele. Eu precisava fazer um vídeo. Então, eu segui em frente. Então, se você continuar daqui pra frente desse vídeo, é por sua conta em risco. Porque o vídeo vai tá cheio de spoilers. Vambora, mano. Vamos falar desse filme. Mano, uma das coisas que mais me incomoda nesse filme não é a questão de o filme ser ruim. O filme... Mano, é a questão de... Caraca, parece que ele é de propósito. Ele é ruim de propósito. Nesse filme aqui, a gente vai ser apresentado ao Knoll. E é aí um dos grandes vilões da Marvel nos últimos anos. O deus dos simbiontes. E aqui nesse filme ele é apresentado e já mostrando ali suas garras e o objetivo de todos os simbiontes. Nesse filme, eles estão vindo pra Terra meio que refugiados. Porque eles aprisionaram Knoll lá na prisão dos simbiontes. E ele só consegue sair de lá se ele pegar o códex. Você adivinha com quem que tá o códex? Adivinha. Um tempinho pra você tentar adivinhar com quem. É. Tá com o Venom. Curiosamente, tá com o Venom. E aí, mano, começa uma perseguição, vamos dizer assim, de umas criaturas que o Knoll manda pra Terra pra pegar o códex. Pra pegar os simbiontes e matar alguns simbiontes também. Com o Venom, mano. Só que o filme é muito chato até a parte final. Até os últimos 30 minutos o filme é chato. Insuportável, mano. Se o filme tem 1 hora e 45 minutos de duração, mas parecem que são 3 horas. Parece aquele filme da Netflix ou irlandês que tem 3 horas e meia. Só que aquelas 3 horas e meia são muito boas. E essa daqui é horrível, mano. O filme é muito... Bem humorado, vamos dizer assim. Só que é um humor muito sem graça, mano. Eu não aguento mais ver o Tom Hardy tentando alimentar esse personagem que ele criou, que é esse Ed Brock. Que é uma caricatura de algum outro personagem. Parece muito que ele tá querendo emplacar um Johnny Depp ali com o Jack Sparrow. Que é aquela parada muito caricata, que tem seu próprio jeito de andar. Parece muito que ele tá querendo emplacar uma parada dessa. Só que, mano, é muito ruim. É muito mal feito. É muito mal interpretado. Mano, eu tô chegando a um ponto de ficar com o ranço do Tom Hardy. E eu gostava do Tom Hardy por causa desse Ed Brock dele, mano. O filme tenta ali explicar aquela cena pós-crédito de Homem-Aranha No Way Home, mas também não consegue fazer isso direito. A parada dos simbiontes. Os simbiontes vindo pra Terra, eles passam por um portal que é exatamente o mesmo portal do Doutor Estranho. Só que como eles não tem mago pra justificar aquilo ali, eles justificam de outra forma. Dá uma mudadinha nele pra parecer algo diferente. Mas não, é a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa. Ele tem o mesmo propósito. Levar personagens de um canto pro outro sem precisar explicar como e a velocidade que aquilo acontece. Mano, é muito tocho. Do nada também introduz um monte de personagem novo. Os personagens antigos. Eles quase não aparecem no filme. Principalmente lá a namorada do Ed não aparece mais. O policial lá que tanto odeia o Ed aparece também, mas eles esquecem dele num certo momento do filme. Aparecem personagens novos que, mano, com todo respeito, não tem peso nenhum. E mesmo assim o filme tenta insistir em contar uma história sobre um desses personagens. Contar uma origem desse personagem. Mas, mano, eu nem conheço ele. Pra que que eu quero conhecer se faltava 40 minutos de filme? Pra que que eu quero conhecer essa maluca, mano? Não faz sentido. Fora que o filme tenta também dar uma explicação dessa parada do códex. E aí ele explica que o Venom não pode se transformar no Venom. Porque senão as criaturas vão encontrar ele. Porque aí o códex será ativado. Mano, aí eu juro pra vocês, essa conversa acontece aqui. E 30 segundos depois o Venom se transforma. E o códex não ativa nem nada. Aí o Venom fica se transferindo de animal pra animal. Quando vocês verem o filme, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas eles ficam se transferindo de animal pra animal e o códex não é ativado. Aí quando ele volta pro Ed, ele volta pro Ed e transformado, luta ali e nada de códex. Aí depois que precisa do tal códex, ele se ativa. Ou seja, o filme ele não respeita as próprias regras que ele mesmo impõe, véi. Que roteiro maluco é esse, mano? Tem a cena do cassino também que tá no trailer, que com todo respeito. Mano, nossa senhora, que cena horrível, mano. Que cena horrível. Tem o Venom e o Ed estão simplesmente fugindo dessas criaturas. Eles vão pra um cassino, beleza, chamam atenção pra cacete nesse cassino. Fica a porra de uma piada lá sobre a aposta. Que dura tempo demais. Poderia acabar na primeira piadinha do Venom, mas não, ela continua. Depois o Venom do nada se transforma pra dançar. Porque parece que todo filme do Venom, ele precisa ter uma cena dançando. Eu não sei porquê. Eu acho que a Sony ainda tá presa naquela cena icônica do Homem-Aranha 3. Quando o Peter tá dançando na calçada. E fica tentando reprisar isso em basicamente todos os seus filmes. Aconteceu em Mobius, aconteceu em Madame Téia. E em Venom acontece o tempo inteiro. Eu aposto que no Craven também vai ter, mano. Só que aí, o filme vai passando, vai passando, vai passando. E no último terço do filme, tem ouro. No último terço do filme, tem ouro, mano. O filme é muito chato, é modorrento. Parece que a hora não passa. Mas quando chega nos últimos 30 minutos do filme, que é quando os núcleos se encontram. Porque até então, cada núcleo tá vivendo ali a sua vida no filme. E um não conversa com o outro. É um pior que o outro. Todos os núcleos são chatos pra cacete. O Ed, então, meu Deus. O núcleo dele lá com aquela família que ele encontra no meio da rua, com todo respeito. Insuportável, mano. E aí, quando o filme chega, quando esses núcleos se encontram, o filme dá uma bela de uma crescida, mano. Por quê? Porque vários elementos dele mudam, tá ligado? Por exemplo, o Ed Brock para de ser um bobalhão. O Ed Brock para de ser caricato. Até o jeito de andar do Ed Brock muda. Ele começa a andar como uma pessoa normal. Porque antes, ele tava andando igual o pinguim da série, tá ligado? Só que o pinguim da série tem o pé torto. Por isso que ele anda daquele jeito. O Ed Brock, ele anda igual o pinguim manquetando por motivo algum, aparentemente. Então, quando essas paradas começam a mudar, o Ed deixa de ser tão caricato. O jeito dele andar muda. O Venom também para com as piadinhas dele a cada 30 segundos. Que, mano, é insuportável. Não dá nem pra tu entender o que ele tá falando, de tanto que ele fala. Não cala a boca um minuto. A ponto de que no final, spoiler, quando ele morre, morre, entre aspas, eu agradeci a Deus por aquele momento. Porque ele se calou. Ele ficou quieto. E aí, a sequência final, que é o confronto dos simbiontes contra as criaturas lá, é uma cena de Power Ranger. Literalmente, tem um Venom de cada cor. Um amarelo, um verde, um rosa, um vermelho, um preto. Mano, a luta de Power Ranger é legal, tá ligado? É um CGI muito de Playstation 2. É mal feitinho, mas pelo menos tem peso. Tem umas lutinhas maneiras. O Venom não tá fazendo piada o tempo inteiro. As coisas estão sendo levadas um pouco mais a sério. Eu achei criativo o jeito que eles levaram a luta pra Área 51, justamente pra não ter aquele negócio de extremo perigo, que acontece lutas no meio da cidade e tem que ficar se preocupando com um figurante que vai se machucar na cena de luta. Não, eles levam essa cena pra Área 51, mas carregam a família lá que o Venom encontrou no meio da rua. Eles carregam pra essa cena. E aí, eles enchem o saco. Pra variar, tinha que ter alguém enchendo o saco nessa cena também. E aí, mais é uma cena que, tipo, mano, te deixa um pouquinho empolgado. A ponto de quando eu terminei o filme, eu até pensei, porra, ele não é tão ruim, não. Mas aí eu comecei a pensar mais no filme pra poder falar aqui, aí eu vi que, porra, até chegar ali, foi muita bosta circulando junto, tá ligado? Até chegar naquele momento. É literalmente aquele meme do cara que tá cavando, 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 e quando ele para de cavar e vai embora, ele tava pouquinho do ouro. É isso, mano. Você cava, 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 cava na bosta pra chegar na cena que é ouro no final. E é um ouro que nem reluz tanto. O filme, como eu disse, tem um final aí dramático, que é a separação do Venom com o Eddie e a morte do Venom, que eu comemorei como se fosse um gol do meu time, porque ele finalmente se calou. E aí, o filme corta ali pro dia seguinte, o Eddie se salva, né? E aí ele fica lá, amigão, que saudade, amigão. E aí tem uma cena que ele relembra todos os momentos icônicos dessa trilogia. E é triste, mano, é triste. Aí o filme fica triste de novo. Mano, eu ouvi muita gente falando que o que você esperava desse filme se os outros não são tão bons. Mano, a gente não espera nada, mas caralho, até quando a gente não espera nada, porra, não precisa ser tão ruim, tá ligado? Essa trilogia do Venom, mano, me surpreende muito ela existir e me surpreende muito ela ter tanto fã, tá ligado? Eu sei que vai ter gente que vai estar me xingando, nos comentários desse vídeo, porque gostou do filme. E eu acho que vai ter muita gente que gostou, mano, porque num certo momento do filme é só porradaria, tá ligado? Então, ele vai agradar. Realmente, pra você ver com o cérebro completamente desligado, pô, é mil a zero, mano. Mas pra você ver, pra justamente, pô, ah, mano, pra você ver com um olhar mais crítico, um olhar mais cinematográfico da obra, você vai achar uma bosta, mano, não tem jeito. No final, como o Venom morre, o tal do códex é destruído, é levado, sei lá o que acontece com essa porra, que eu já tava de saco cheio. Uh, o Knuck. E na cena pós-crédito, lá ele aparece falando meia dúzia de baboseira. O Knuck tem um visual muito legal nos quadrinhos, no filme tá muito legal também, mano. Tá com o visual bem fiel aos quadrinhos. O problema é que ele fica o filme inteiro de cabeça baixa. E aí, no final, ele mostra a sua cara e o filme acaba. Meu Deus, esse vai ser o vilão de Homem-Aranha 4. Vai ser muito da hora lá no Homem-Aranha 4. E eles estão mais do que certos de usar a presença do Knuck pra chamar a atenção pra esse filme, pra dar um peso dramático pra esse filme, mas não usar ele como vilão principal desse filme. Por quê, mano? Não tem como mais ficar dando a luxo de estragar grandes vilões em filmes ruins, mano. Não tem como. Então, eu acho plausível ter guardado esse vilão pro Homem-Aranha 4. Faz até mais sentido, mano. Mano, se é pra dar uma nota pra esse filme, eu dou uma nota 3, porque o terço final do filme é um pouco empolgante, por mais que quase nada faça sentido, quase nada seja entendido, porque é uma porradaria igual Transformers, mas é empolgante minimamente. O restante do filme eu daria um zero, porque a vontade que eu fiquei de largar esse filme na metade foi gigantesca, mano. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam de Venom 3, A Última Dança. Comentem aí. Desculpa o desabafo nesse vídeo, a pistolada que foi esse vídeo, praticamente. Me desculpem, mas, mano, não deu pra segurar. Não deu pra segurar. Tomara que não tenha o quarto filme, mano. Tomara. E aí, Tchau.